Mais um evento do cenário aqui no município de Alto Garças, com o cinema, né, para todas as crianças, para os familiares também, né. Nós como gestores, prefeito, eu como vice-prefeita, secretária de assistência social, apoiamos esse evento e demos total apoio aqui para que isso acontecesse aqui na Praça Central. É essencial trazer esse momento aqui para os nossos municípios. Com certeza, né, a nossa praça geralmente já é movimentada aos finais de semana, né. E com esse evento aqui do cenário, proporcionando isso, um filme para as crianças, como também pipoca e algodão doce aqui, de graça para todas as crianças. Então a gente agradece aqui a FAMATO, ao cenário, por lembrar de Alto Garças e vir aqui fazer esse evento para toda a população.